Vamos mudar de assunto. Olha, segundo dados de um centro de estudos europeus, setembro foi o mês mais quente da história no mundo, no Brasil. Essa situação está sendo vivenciada em vários estados e em Sergipe a gente também tem percebido essa elevação nas temperaturas e aí um alerta se acende. É a questão da seca, da estiagem. No início do mês, o governo do estado decretou o estado de emergência no município de Freipaulo e a situação está sendo acompanhada, monitorada em outros municípios. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui ao vivo o Tenente-Coronel Luciano Queiroz, que é o diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, está aqui ao vivo com a gente no BG Manhã. Bom dia, obrigado por sua presença aqui para falar de algo que a gente tem sentido na pele, não só aqui na capital, mas também no interior, essas altas temperaturas e esse calor todo agrava a questão de alguns municípios que estão aí sofrendo com a estiagem. Muito bom dia. Bom dia, Tamires. Como você disse, a gente no Nordeste, a gente só tem duas estações. Temos o verão e o inverno, estamos no verão e as temperaturas tendem a aumentar, por isso estamos avaliando alguns municípios, decretamos situação de emergência por estiagem, que é um desastre gradual, que vai aos poucos eliminando as reservas hídricas bem gradualmente. Então, outros municípios já têm nos procurado, mais de 10 municípios estão nos procurados, para que a gente possa avaliar e decretar essa situação de emergência por estiagem. Ainda não existe seca no nosso estado. Existe um processo de estiagem que é um desastre gradual, que vai, com o passar do tempo, aumentando as temperaturas e exaurindo as reservas hídricas do nosso estado e afetando a população que precisa de abastecimento de carro-pipa no nosso estado. Alguns municípios, algumas zonas rurais, especificamente de alguns municípios, como, por exemplo, Canidade de São Francisco, Porto da Folha, Poço Redondo, são áreas que estão sofrendo bastante. Como é que tem sido, principalmente, o abastecimento de carros-pipa nesses pontos? A gente fez várias vistorias nessas localidades, a gente verifica que já há um agravamento desse desastre gradual, que é a estiagem. Então, e também existe, a gente solicitou à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que os caminhões-pipas são aproximadamente 62 caminhões que trabalham no nosso estado, atendendo a essa população, que é a zona rural que não tem a parte de abastecimento de água potável. Então, a gente trabalha para que essa operação carro-pipa dê continuidade e abasteça essas comunidades que precisam tanto de água, principalmente no desenrolar desses meses que virão, que possivelmente, em dezembro ou janeiro, a gente entrará no processo de seca em nosso estado, que é um agravamento mais severo da situação. É uma situação de arraso das reservas hídricas. A gente tem que trabalhar logo no início do processo para que a gente possa atender e minimizar os problemas da população do nosso estado, que se afetam geralmente nessas regiões. Quantas pessoas atualmente estão sendo atendidas por esse abastecimento do carro-pipa? Atualmente, são 42 mil pessoas, mas a gente verificando em loco, tem comunidades em Poço Redondo que são atendidas a somente 37 povoados e isso precisa ser aumentado. A gente está na luta solicitando à Secretaria Nacional de Defesa Civil que essas comunidades sejam estendidas para mais pessoas esses carros-pipas, porque a gente vê que a situação de água, principalmente no processo de pandemia, é prejudicada nessas comunidades que vem só aumentar daqui para frente. Em alguns pontos, por exemplo, Frei Paulo, em alguns pontos você observa áreas onde a plantação ainda sobrevive, digamos assim, onde o calor ainda não afetou. Existem alguns pontos que, de acordo com como foi feita a plantação, consegue estar bem nesse momento ainda, né? Isso. Veja bem, a gente faz um comparativo de 2019 a 2020. No momento de julho de 2019, no ano passado, a gente já estava com 14 municípios em situação de emergência. Hoje a gente tem, por estiagem, o município de Frei Paulo. Como é o processo do município de Frei Paulo que a gente fez a decretação? Há um desastre gradual. Então, a chuva cessar, começaram a diminuir a partir de julho, agosto, setembro e outubro. Algumas pessoas tiveram plantações que vingaram e outras que plantaram tardiamente. Houve essa, os pequenos proprietários, houve uma perda dessa lavoura. Então, na zona rural dessas regiões. Teve algumas regiões que foram, chuveiram substancialmente, mas a parte rural do município, onde a população precisa de água. A gente atende lá a 2.500 pessoas no município de Frei Paulo, com cinco caminhões-pipas. Nossa, é bastante gente necessitando e a água precisa chegar. A gente agradece a sua presença aqui no Balanço Geral Manhã, parabenizando aí pelo trabalho de vocês, esse trabalho que é tão importante que chega nessas comunidades. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a jullie, meu amigo. B multiple minutes. 場 fandom deles se� theme. Obrigado.